o sex education Brooklyn Nine-Nine e a segunda temporada de um jogo das chaves Essas são algumas das novidades que chegam essa semana no catálogo dos principais serviços de streaming no Brasil antes de te passar já essa lista completa eu só queria te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações Afinal aqui tem vídeos novos todos os dias eu garanto que você vai gostar e já começando pela Amazon Prime vídeo que disponibiliza no dia 14 de setembro o filme que dá continuidade a série Dom Tom ele em 1927 os crawlers ficam com os ânimos aflorados quando descobrem que o rei e a rainha da Inglaterra estão a caminho tudo piora quando precisam enfrentar os seus funcionários reais que chegam antes sem avisar e no dia 15 Amazon Prime vídeo disponibiliza o segundo filme de zumbilândia chamado atire duas vezes os amigos se mudam para o coração dos Estados Unidos enquanto enfrentam zumbis evoluídos outros sobreviventes e as dores do crescimento de uma família improvisada e sarcástica E aí e já em 16 de setembro estreia a segunda temporada da série quente da Amazon Prime vídeo com atriz Maite Perrone o jogo das chaves para quem não se lembra a Maite Perrone é a mesma responsável por protagonizar a série desejo sombrio da Netflix e que também participou de um filme rebelde oito amigos todos em um relacionamento estável decidem se aventurar em um jogo de descoberta sexual trocando parceiros Enquanto tentam se libertar de sua rotina diária e apimentar sua vida amorosa e migrando agora para o Disney Plus a novidade da semana é o filme Marley eu que chega no dia 17 de de setembro o casal John e Jane adotam Marley um adorável filhote de labrador amarelo Marley cresce rapidamente se torna bastante travesso ainda assim mesmo enquanto ele está destruindo a mobília e não obedece ele consegue alegrar John Jane e sua crescente família E aí e no caso do hv-max o serviço não não disponibilizou a data de seus lançamentos de setembro mas eu vou sempre de lembrar que diversas novidades de destaque estão agendados por mês uma delas por exemplo a série de Doctor House que conquistou muita gente quando era exibida Netflix e será disponibilizado no catálogo no que todos os finais semana a gente posta aqui no canal uma lista com os principais títulos que acabaram de chegar então não deixe de se inscrever aqui para não perder essa lista e conferir o que chegou no hv-max na Netflix as novidades começam no dia 13 com a sétima temporada de Brooklyn Nine-Nine na sétima temporada Jake M repensam seus planos familiares ou de seguida com seu relacionamento e o Pelotão deu o retorno de velhos amigos e inimigos em meio às maluquices de sempre e nesse mesmo dia também estreia o filme de ação Johnny English 3.0 depois de um cyber-ataque que expõe todos os agentes infiltrados da polícia britânica um oficial das antigas deixa a aposentadoria para capturar o hacker e apesar de ter saído recentemente da Netflix no dia 15 retorna o filme quarto de guerra a corretora imobiliária Elizabeth pede ajuda uma mulher mais velha depois que uma crise em seu casamento e acaba descobrindo o poder da oração e no dia 16 estreia o remake da Netflix de rimem e os mestres do universo nessa nova série animada de rimem em CGI busca reimaginar a clássica história dos guardiões de e para finalizar a lista de lançamentos no dia 17 de setembro estreia tão aguardada a terceira temporada de sex education na terceira temporada a terapia sexual começa a ganhar fama nos corredores deles da escola e a nova direção precisa controlar a juventude agitada e otis tenta esconder um segredo e você gostou das novidades dessa semana que que você vai assistir conta para a gente aqui nos comentários Ok um abraço e até mais